Eu sou um homem difícil, vou confessar pra vocês, eu saio um pouco de casa, eu sou bem, assim, as lives principalmente tomam muito tempo, então quando alguém, mas tipo hoje aqui, o pessoal deve tá louco, porque eu não tô on, mas aí a gente tá on aqui agora, então já divulga pra todo mundo aí. Você tá on de qualquer jeito. É, pô, tamo online, tá ligado? Mas mano, você faz quantas horas pro live, pro dia? Todo dia, no mínimo, tipo assim, hoje foi rápido a live, 8 horas. Ah, tá maluco. Você já fez hoje? Hoje, eu fiz ontem, eu acabei a live, era 6 e meia da manhã, mais ou menos, foram 11 horas de live que nós fizemos ontem. 11 horas de live, pai. Mas você sempre discorde ali, né, não é sozinho também, né? Não, eu faço, eu tenho uma programação, hoje, tipo assim, através do Free Fire, principalmente, que foi o jogo base onde eu comecei, eu conheci muitas pessoas, e essas pessoas que eu comecei, são os fãs, né, da nossa live, que eles acabaram sendo meus ADMs. E alguns desses ADMs hoje são contratados, até por mim, e eles organizam o meu, é... Cronograma. O meu cronograma. E aí, eu começo, por exemplo, 8 da noite no YouTube, aí vou sozinho, até 11 e meia, mais ou menos. Aí, 11 e meia, eu junto com meus amigos mesmo, e vou até umas 3 da manhã, eles jogando campeonato. E depois eu vou jogar outros jogos, junto com eles também, resenha. Jogo resenha, pra zoar, aí vai até umas 5 da manhã. Ah, tá, então beleza, porque eu fico imaginando, pô, se fosse eu sozinho, nossa... Eu não ia aguentar ficar outro, pô. Mas dá pra você pegar a molecada aleatória, pô. Tipo assim, se tá jogando ali sozinho, por exemplo, quando eu falo sozinho, é porque sem jogar com pessoas, jogou com isso. Sim, sim, sem amigos. Aí eu jogo com os caras, tipo assim, os aleatórios mesmo, que entra numa partida lá, um squad, e começa a resenhar, começa a zoar. Mas é que, pô, você é muito conhecido, mano. Você é muito conhecido, então, tipo, na hora que a galera vê, você fala assim, mano, Serol... É impossível eu entrar numa partida e ninguém saber quem eu sou. Passar a desapercebida, é impossível. Ah, isso deve ser muito bom, mano, no jogo que você for... Calma. Não, põe pelo reconhecimento só agora, pelo jogo deve ser chato. Mas os caras devem ficar doidos pra te matar. Meu irmão, pensa agora nos moleque em casa, é um olho na minha tela e um na deixa, vai me matar. Ah, é verdade, esse cara fica dando gol de você. Então você tem que deixar um delay de três horas. Não usa. Você não usa delay? Porque senão fica ruim pra caramba, a live não dá pra resenhar com o chat, porque o objetivo da live, eu não quero... É o que eu falo pra todo mundo, eu sou um streamer, eu não quero ser um pro player. Eu acabei sendo pro player, porque... Sou muito bom. É, porque eu sou bom pra caralho, por isso, ó. Não, e também, pô, eu falei que faço dez horas de live por dia, mas se você jogar dez horas e ser ruim no jogo, desiste. Desiste, mano, para. Então, eu jogo, tipo assim, de cinquenta pessoas por partida, pelo menos ali trinta estão atrás de mim pra me matar num jogo. Certo, cem por cento. Mas aí é bom, que aí você também fica melhor ainda. Bom cacete, meu irmão, que acaba a kit, acaba a bala, acaba tudo e tu vai matando um, vem outro, matando um, vem outro, não para nunca. Tem hora que é bola de neve e não para nunca, mas tem hora que é de boa. Mas, mano, se eu entro e eu vejo o Ceiro lá, eu falo, ah, não quero nem saber mais do jogo. Ah, vai rodar, vai rodar. E se eu mato? É aprintar, tirar mão. Gostar no Instagram, tem que enrolar. Faz, eles fazem, mas, tipo, eu relevo, sabe? Tem hora que eu tilto, tá ligado? Porque, tipo assim, o problema do cara que assiste a minha live ali e quer me matar, para a satisfação dele, pessoal, é top, é da hora, é resenha, zoeira. Mas, tipo, eu estou lá com 60 mil me assistindo, simultâneo. Meu Deus, mano. Quando o miserável me mata, automaticamente cai para 52. Entrei, joguei até o final da minha partida, volta para 62, 63, vai subindo. Entrei e morri de novo com 52, cai para 40 e pouco. Entrei e morri de novo, então o cara consegue me atrasar no meu trabalho. Porque a gente, querendo ou não, a gente trabalha com o público. E quanto mais eu morro, mais as pessoas vão, tipo, ah, morro, daqui a pouco eu vejo o que ele está fazendo. E aí vai saindo, saindo, saindo. Então eu não posso morrer nunca, entendeu? Nossa, é verdade. O cara tem que ficar matando, mano. É o cara ali, tem que buscar todo mundo. Achou, vai morrer. Mano, mas aí é só na Twitch que você faz? Não, eu faço isso na Boia. Na Boia. YouTube e Boia, é. Mas isso simultâneo, YouTube e Boia. Simultâneo. Eu faço ali minhas três horinhas no YouTube, quatro horas mais ou menos. E aí depois eu vou para migro todo mundo para Boia, para madrugar full, tá ligado?